e irá tornar uma dança bem e material. Somente no nosso município de Caxias tem essa dança. Muito obrigado, muito obrigado de coração para a Câmara Municipal, para os nossos secretários e acima de tudo para o povo de Caxias. O que nós estamos fazendo é começando a resgatar nossa vida normal e tudo dando certo, com certeza nós vamos voltar todas as atividades que um dia a gente implantou, que o nosso São João seja um São João de sucesso. Acima de tudo, oportunizando todos aqueles que sonhavam com o retorno do São João. Aos barraqueiros, os oponzeiros, a todos aqueles que utilizam também o São João como ferramenta de sustentação da sua família. Neste momento, eu declaro aberto o maior São João do interior do Maranhão. Parabéns, Caxias! Vamos fazer uma foto aqui com o pessoal da cidade.